O clima era de tensão na localidade Vila dos Pais, área da Jordoa. Muitas viaturas se deslocaram até o local depois que a polícia recebeu a informação que um homem mantinha a família em cárcere privado. Além da esposa, dois filhos, uma criança de 4 anos e um bebê de apenas 8 meses de vida. Não quer liberar de jeito algum e com muita violência, armado de um facão. Ele está numa crise psiquiátrica e a família resolveu opinar por levar ele para uma clínica. E aí piorou mais o sistema nervoso dele e ele ficou muito violento. Aí ela pediu o apoio da polícia militar. O homem foi identificado por Tiago Feitosa Silva, de 33 anos. Segundo a família, ele sofre de problemas psicológicos. E por conta dos surtos, precisa frequentemente ir à clínica para tratamento. Muitos curiosos se aglomeraram na rua, onde a família era mantida refém. Além de policiais militares, participaram da ação, bombeiros e socorristas do SAMU. O delegado André Gossain, da SEIC, do Grupo de Resposta Tática, e o capitão Almeida, do Centro Tático Aéreo, negociavam com um homem, que se mantinha irredutível. Por várias vezes a polícia se manteve a postos para uma possível invasão, só que o acesso à casa era complicado. Somente às 8h40 da noite, após intensa conversa, houve a liberação da esposa, que saiu segurando o bebê e escoltada pela polícia. Vai se entregar. Só tem uma pessoa ameaçando ele. Ele só pediu para fazer uma ocorrência dessa pessoa que está ameaçando ele. Eu vou apresentar a ocorrência e ele vai entregar a outra criança também. Após o BO, finalmente ele se entregou. Neste momento houve muita correria e tumulto. O Thiago se entrega, sendo encaminhado aqui neste momento, para a ambulância do SAMU. A aplicação de todas as técnicas de gerenciamento de crise. Agora são 9h40, depois de mais de 5h, felizmente, a história teve o final feliz. Numa ocorrência dessa de uma crise, a primeira providência é ter cautela, muita paciência para resolver o problema com a melhor situação possível. Numa ocorrência